Música 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 Ei, 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 ei! Podiam se, podiam se! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? e aí ae ae e aí ae 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 Rubina, Rubina Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Poder, poder, poder Ela 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 brota, fogajista na rua mounts Una Los La Wante 기� Uma La Wante A Eh, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei